Olá, sou Bruna Ladeira com o VOA 60 América. Após o decreto do presidente Trump fechando temporariamente a fronteira dos Estados Unidos para cidadãos de sete países do Médio Oriente e África, registraram-se protestos por todo o país. Os protestos resultaram na eventual libertação de muitos dos detidos, a chegada em solo americano e no bloqueio de deportações por juiz federal. Em resposta à proibição, motoristas de táxi Uber e Lyft protestaram em aeroportos. A Uber e a Lyft doaram milhões de dólares à ACLU e criaram um Fundo de Defesa dos Motoristas para os que foram afetados pela proibição. Representantes de ambos os partidos expressaram suas opiniões em respeito ao decreto do presidente Trump, desde o republicano conservador John Kasich ao senador democrata Chuck Schumer, que declarou ato malicioso e anti-americano. É tudo por hoje, até a próxima!